4 do trecho MB159 Com a honra e glória do Senhor Descarregamos, estamos vazios né galera Ai glória a Deus, meu Deus é bom demais E me descarregar Foi rápido Descarreguei rapidinho Eu vou falar quando você vê, tem nada melhor do que as vezes Ser igual, pra você ver como é que é as coisas né Eu saí de casa de madrugada, acordei 4 horas, saí era 5 e 10 15 para 5, saí 5 e 10 E vim, eu moro 3 km da descarga aqui onde eu vim descarregar Ai eu falei, eu tô pesado igual eu tô Eu vou pegar uma avenida movimentada Então é melhor eu ir de manhãzinha Eu ir de manhãzinha que aí eu pego a Amazônia lá até o morro E se eu parasse eu não arrancava Então o que que eu fiz? Eu fui, peguei E cheguei lá, graças a Deus, movimentava bem devagar Eu buzinei, os caras abriam, eu cheguei sem parar É, esses macetinhos de caminhão velho né, velho e pesado Até caminhão novo, dependendo do peso aí Dependendo do lugar aí ó Ele não sobe não Então Então tamo aí ó, barzinho Descarreguei aqui dentro do parque A câmera tá vimendo Aqui vai virar Virou aí, virou Opa Virou, vai que pegou no carrinho de mão do velho Vem, vai que pegou no carrinho Falou, obrigado hein Ô Deus bom, obrigado senhor Mas vou correr atrás de receber né Vamos ver se não carrega mais uma hoje Vamos ver se eu consigo ir pro São Paulo Ou qualquer lado aí que Deus abençoar Vai vai né galera De manhã aqui eu tive que dar um nozinho De manhã aqui eu tive que dar um nozinho